Melstrom foi uma banda norte-americana, oriunda da Flórida, formada no início dos anos 1970, que misturava um som do tipo Canterbury Scene com o jazz e o rock progressivo mais tradicional. Liderada pelo multi-instrumentista Robert Williams, mais conhecido pelo pseudônimo de Robert Owen, ela lançou um único álbum em 1973, muito raro hoje em dia, intitulado On the Gulf. Sua musicalidade estava entre as mais ecléticas e intrincadas da época. Cada uma das dez faixas que o compõem mostram uma quantidade diferente de influências e abordagens musicais, sempre tocadas com um estilo complicado, mas bem estruturado. Parecia, graças à sua dramaticidade, um cruzamento entre o ethos, o cathedral e o iês da urfa. Do ponto de vista melódico, algumas de suas composições e passagens acústicas lembram também o Genesis, assim como suas sessões improvisadas, baseadas no saxofone, suas levadas elétricas suaves, com harmonias vocais delicadas e interações instrumentais complexas, lembram, vez por outra, o Van de Graaff Generator, o Soft Machine, o Caravan, o Yes e o Gentle Giant. Seu nome foi escolhido em homenagem ao redemoinho mais poderoso e famoso da costa da Noruega. Formaram, originalmente, o Maelstrom. Bruce Weingart, baixo elétrico e acústico, guitarra. James Larner, flauta, vibrafone, percussão. Chris Cravens, bateria e Robert Williams, saxofones, oboé, violoncelo, voz, maracas, sinos, piano, sintetizador. Loucos, caravan, oify, violoncelo, voz, maracas, sinos, honrar e acústico, guitarra. Jimena, oife, açústico, guitarra. cloaca e acústico, escrita-feira. O walnut é acústico, escrita-feira. Toma, o мышet, ropa, vença a acústico, guitarra. Prima, clara e acústico, guitarra. Deus me abençoe, detalhe, calma e acústico. Oh, mano, ele acústico, francesco, é acústico. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Hanging me up, hanging me down, so tired of going around with you Why must you be a child of sorrow, disturbing all you see Perhaps the time has been destroying, but I've set you free Hanging me up, hanging me down, making me out to be the clown Hanging me up, hanging me down, so tired of going around with you Hanging me up, hanging me down, so tired of going around with you Hanging me up, hanging me down, so tired of going around with you I can feel all the nerves of this shining Among the depths of a silent moon And away he comes to the next moon To live my heart to the blue Through fields of all I go sailing All through an endless night But within fields of darkness She is the garden of delight She is a cloud of light When past times become lost time And worry fills each of my mind I can feel like you're waiting to join me And the love I'm sure she has brought Through fields of darkness Through leagues of darkness Through heights of darkness Withdrawals Through arg 준비 She is the garden of darkness She is the plan Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí